Quando eu vi lá do nordeste passando fome e passando sede No interior de São Paulo me abriguei num rancho velho sem parede Ali dormia no chão pois não tinha cama tão pouco rede Só Deus sabe quanto sofre o nordestino barriga verde Em São Paulo eu sofri muito arrancando toco e roçando mata Ganhava cinco por dia pra economizar eu queimava lata Descalço com roupa velha não desanimava da sorte ingrata Mas tinha fé que meu Deus fosse ajudar um cabeça chata Saudade dos meus parentes foi me apertando como eu chorava Saudade de pai e mãe que lá no nordeste a tempo eu deixava Eu escrevi duas cartas para os parentes eu enviava Pois uma dentro da outra se uma não chegasse a outra chegava Mas graças a Deus agora me adaptei na terra paulista Já sei o que é amor aprendi até a fazer conquista Conquistei a paulistinha filha de um capitalista Qualquer dia levo ela para o nordeste e não deixo pista